Boa tarde. A semana começa já com briga na obra. Eu queria ver essa disposição toda para terminar minha laje antes que chova. Pobreta realiza sonho de ser concreto por um dia. É o único sonho de pobreta que pode se fazer. O homem não acredita que já recebeu o salário do mês e já gastou todinho. Como dizia minha mãe, quem mandou não estudar? Agora vamos embora para não perder o busão lotado. Uai, seu app de vídeos curtos.